Fala a verdade, eu acho que não tô bem Às vezes sozinha, espelha só de razão Chapada e bolada, sou melhor do que você é o bem Vamos lá, vamos lá Aê, quem começa? Segunda batalha da noite Zulusão versus Big Mike Big Mike começa Aê, galera, quem tá presente, chega comigo E quem tá em casa também Eu quero, eu quero ver SANGUE É só o zígio mais pesado da tribo que incendia e cê matou Talvez, cê matou É só o zígio mais pesado da tribo que incendia e cê matou Talvez, cê matou Talvez Falaram que eu sou o mal, viu? Július é o zuluzão Mas hoje eu não vou ficar em choque que cê não trouxe o bastão Como faço a corrente só de brinde Ah, pra você ver que é isso mesmo, em 19 e não vai fingir Ah, é quatro, é viandos, eu não sei, pode seguir Só um pigarro que vem a insistir Mas da nada que eu já volto na parada Porque eu te busco agora na batalha igual pigarro na calçada Pigarro na calçada, então fecha lá a bota Mas é diferente, eu sou preto próprio, mas não sou Judas Então entenda, cê nunca vai fospe na minha cara E no final, até no seu sonho, toda madrugada Que eu sou o Július, você é o mal, então me entenda Porque você sabe que eu não desmereço Até porque é muito diferente Não tente bater no meu filho Porque cê sabe que sou eu que vou ser preso Cê vai ser preso, cê não é o Judas das 30 moedas Porque seu problema é os 30 segundos, é a sua queda Cê vai ser preso pelo quê? Me assustar não, porque cê me entrou e cê vai correr Ah, cê acha que eu vou correr com certeza na parada Não confunda sua predisposição com o trem-bala Porque você sabe que eu sou o mais verdadeiro Se você corre é porque cê pode ir do primeiro, segundo e terceiro Você é o trem-bala que tá prestes a infartar Eu sou um Black Noir que te mata sem nem mesmo falar Então aprende o mal como é, ser idolatra Você é corrupto e listo igual o Capitão Patra Não sou um corrupto e listo igual o Capitão Patra Porque cê sabe que eu não tô a exo Desculpa aí família, se vocês assistirem depois na terceira Vou descobrir que o Black Noir é o Capitão Patra, é ele mesmo Ah, cê deu spoiler até pra mim Cara, ninguém mais vai assistir a live Vai contra mim, cê sabe, cê não fica live Na verdade, mano, nem é questão de assistir a live É que você é um spoiler da sua derrota e cê é um detalhe Então entenda que cê vai perder Então o último quesito na batalha pra você é só morrer Pou, 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 palma pra Zuluzão Big Mike atacou, Zulusão respondeu, parabéns aos dois indicis, não dá hora demais, você de casa, é 30 segundos, família, o que vocês precisam entender é que são 30 segundos, então mano, quando eu falo isso, já vai e clica no bagulho, participa, hein, bora, bora! Não tem no Big só por causa do spoiler, né, 1 a 0, Zulusão, galera de casa, vamos agora com a galera presencial aqui, beleza, família, todo mundo presta atenção nas rimas, barulho para as rimas do Big Mike, Zulusão, 1 a 0, Zulusão, terminou, começa! É, família, nós tomo daquele jeito, vim com nós, vim com nós, vim com nós, só naquela vibe das antiguas, então vem, vem, vem! GOL! 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 Meu Deus do céu, meu Deus do céu, mas aí, aí... Tá mal, mano? Cara... Tô meio louco, meu Deus... Então, certo, não tem spoiler só da série The Boys Porque um spoiler é um livro aberto até pra nós Então entenda a potência da minha creatividade Vocês acompanham o quadrinho e sabem que isso é verdade Posso falar até de tudo o que acontece Mas quando o preto tá na chave, cê sabe, eu não desmereço, mano Eu não só quis dar um spoiler na vitória É porque cê sabe que o rap é trajetória Enquanto a gente fala agora Desculpa, Big Mike, o próximo spoiler vai ser só derrota Cês viu que ele atacou e o ataque foi pouco Porque já deu um spoiler e tá com medo de dar outro E a galera não vai cumprir em você Eu vou falar que isso daí é só cacaço de perder Ó, deixa eu te falar que cê é tipo Nicolai Maduro E você quis dizer que você veio o meu futuro Porque isso daí eu já não acho o meu futuro Eu posso ter passado e construir a cada passo Constrói a cada passo original Mas vamo ver se eu construí screw de novo na bola de cristal Porque cê sabe que eu sou diferente Agora vai ser a bola de cristal contra as seres somente Essa bola de cristal nem dá trabalho Isso é um galão de cristal porque é cerveja ruim pra caralho Então, deixa eu sair Na prateleira do mercado não pesca de você Então, aí Só pra entender como que você não faz prazer por amor Cerveja cristal Mais bebida e puto poranga no interior Só pra você saber essa parada Porque é igualzinho um freestyle de quebrada né? Tá barata É do interior? Gostei dessa rima Principalmente se cegar ganha voto do Bruno Lima Essa figura é da capital E nesse quesito você vai passar mal Aê, aê, aê Aê, Bruno Lima Você sabe que isso daí é verdade Igual o picão não passar daqui pra próxima fase Então cê sabe que isso na verdade é sem saudade, tio Pode falar, cerveja cristal é da hora de verdade Para de mentir cachorro Esse bagulho eu não jogo nem com os cachorros É tão ruim a cristal Que da praça é nossa ela é um comercial Oh my god Que foi isso meus amigos Segundo o rádio cabuloso Zulusão atacou Bigão respondeu Você de casa Trinta segundos A partir de agora Valendo Vamos lá carai Big Mike galera De casa Fala meu mano magneto Quem levou o segundo round Pediu o terceiro menino mag Bora que bora Agora o bicho pega aí Bota esse cara do trap Ei Bota esse cara do trap Bota esse cara do trap Ei 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 Certo Então Cerveja cristal pode até ser ruim Mas você tá ligado Aqui nessa parada Muito diferente Se tiver gelada Vai ficar tranquilo Cortando pro churrasco dos quebrada Você sabe mesmo Só não pode tomar cerveja samba Tio Essa samba no pé Porque essa cerveja é muito ruim né Desculpe a propaganda Mas de verdade cê é Então entenda mesmo Big Mike que você tá ligado Te convidei para o churrasco E ai você chegou ali E falou que ia conseguir Trazer uma cerveja pro espaço Só que é diferente Você nunca vai fechar aqui Nessa parada É foda esses mano Não tem os 10 conto pro churrasco Não leva a Heineken E come até e paga 10 conto eu não tenho Só que se o assunto fosse Eu pago em 5 no litrão Você fala de churrasco Mas hoje a carne que vai vir sangrando Vai ser a do solução Então aprenda como é meu mano Porque você apanha na sua casa Tanto usa o seu suporte Que agora é churrasco Então a rima é em braça Ei, aprende né meu mano Que você fala de cerveja Matando na beijona vai beber O engraçado é que cê fala da Itaipava Como se fosse algo ruim a recorrer Eu vou falar que pra quem tava gostando De cerveja cristal Itaipava não é ruim assim Vai dar sua visita Vai dar sua definição E pelo que eu vi Ela é muito ruim Ela é muito ruim Assim então Pode falar que dessa cerveja Eu não tô afim É tipo falar de uma contradição E dizer que você É muito ruim pra mim Então entenda Daquilo que eu tô te falando Você falou que a carne do Luzuluzão Vai escorrer Aqui nessa parada Vai escorrer a nossa Porque é preto e é a carne mais barata Ahn A carne não é barata Mas hoje eu vim com o flu mais caro Do isso cê aprende como é ter carne barata E joga muito pote Sem falar que eu sou um jogador raro Não Tipo Balotelli deixa eu te dizer Que na batalha você vai perder São blitz Cê fala de cerveja Mas não é porque cê tem pele escura Que parece com o moço da Cassius Então E depende de tudo isso Não sou um moço da Cassius Mas cê sabe que é o Zulu Então no caso nós é forte Mas você que só é o touro Seu cerveja caracu Então cê pode Porque cê tá ligado que agora eu sou um Zulu Então no caso eu tô representando a Aldeus Salve para todo mundo que tá curtindo aquela cerveja Xingu Sabe você que tomava a cerveja Dunphy Que cê mandou lá e agora vai perder? Eu lembro dessa batalha Meu mano você tá ligado que desse jeito eu vou ultrapassar você Porque só uma referência eu vou fazer E só quem gosta de cerveja vai entender e lembrar Nicolás Valter tá aqui e é do sul Você perde pra cerveja então ela é Einstein Bah? Bah! Ah! Tuleza que eu pode falar Só que essa sua referência foi bem jornalista Então Nicolás Valter pode vir aqui botar Você tá sabendo que eu já não gostei disso tio Ei! Não foi brecha não Eu falei botar É só vocês entenderem Toma cuidado suluzão Não leve pro coração Mano leva pro coração Mas essa porra que você falou foi brecha assim Você falou que o mano é um fulado aí Vem aqui botar e o mano é gaúcho Mano é um fulado Mano é um fulado Você falou isso daí Você não escutou Por isso que foi engraçado Palmas para o terceiro Raus Você falou Eu falei botar Eu falei botar Aê Tudo pode ser interpretado Ele disse que ele falou botar Ele falou que ouviu botar Então não sei Então mano Caralho de casa Suu você matapou Big Mike respondeu Vocês precisam Esses caras tá fazendo Big Mike a galera é Big Mike a galera na internet Mano Magneto Quem levou o terceiro parceiro? Big Mike Próxima fase Palmas pros Unusão Família Desculpa nigga agora Eu sei que não é hora I, 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 I Falar a verdade Eu acho que não tô bem I, I, I Às vezes só os dentes Pelo só de razão I, 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 I Chapada e moleque Sabendo que você é o bem I, 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 I Eu amo